Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo e nesse vídeo aqui, Hard Power contra SW Com certeza é um falante querido aí pelo pessoal e vamos ver como ele se comporta Se algum se destaca mais que o outro ou não, ok? Então deixa seu joinha, se inscreve no canal, comenta aí qual você prefere, qual você usa, qual marca você gosta mais Porque tem esse negócio de gosto querendo ou não, beleza? De grave eu sou muito fã da Hard, de verdade mesmo, o médio eu tô conhecendo agora, ok? Então, bora pra mais um vídeo sem enrolação e tamo junto Bom rapaziada, tá aí os médios já no lugar, certo? Vamos ver aqui o que faltou eu fazer Eu desliguei o computador e esqueci Então eu vou abrir o Smart aqui, já deixar tudo no esquema e a gente já começa a tirar a resposta dele Fechou? Bom, vamos lá então Deixa eu ver, eu deixei o fio Tá aqui ó Esse negócio ficou bom demais, cara Vamos lá Esquerdo Hard, Direito SW Vamos começar pela SW? Então bora Vamos clicar aqui Bom, como dá pra ver Ó, o Hard Ele pegou mais alto A parte de médio dele Mas a questão de voz, o SW se saiu melhor, beleza? Então o Hard basicamente saiu melhor aqui ó Bem no pico Onde ele estrava, ok? Então Agora vamos pôr o corte lá Mas na parte de voz o SW vai continuar sobressaindo A gente ouve tocando E ver como é que vai ser isso mesmo Vamos lá ligar O corte logo Deixar o celular ali que tá na tomada É bom essas caminhadas pra emagrecer, né? Tomar o pião Vamos lá 24 24 Beleza? Então 180.500 Como todos os testes estão sendo feitos Ok? Ai ai Vamos lá Vamos tirar de novo a resposta agora Com o corte Quem tá ligado aqui SW Vamos aqui ó Ligar o microfone E soltar o sinal Sinal Guarda o pão Vem aqui Tá feito então Hard continua com esse pico SW aqui na parte da voz Vamos ouvir tocando agora então Vou posicionar o celular Certo? E aquele mesmo esquema Vou invertendo de um pro outro Sem parar a música Pra ficar melhor de vocês Ouvir e distinguir Cada um aí Se aumenta a voz Se diminui Se o tuc-tuc Fica mais forte Ok? Vou posicionar o celular aqui E nós já Começamos Vamos lá então rapaziada Para lá É o hard né Hard power Pra K SW Ok? Então vamos começar com o hard tocando Vamos lá Opa Vamos cortar um Vai Vem o podcast Não pode parar Não pode parar De repente Solta o radio Atenção Minha família Porradinha Só porra Ela não vai Embrazada Ela não vai Embrazada Música Não vou, espero que esse alguém na foto não seja o que eu sou Igual esse não foi, bebê, bebê Vai, 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 vai E essa é uma boa pra só verdadeira Quero ser se dentro do seu nada Sou da sua apaixonada Seu prazer Bom, rapaziada, vamos lá então, vou dar minha opinião agora, que treta, hein? Rapaz, bom, é o seguinte, parte de baixa, diferença praticamente nenhuma, algumas músicas, uma música aí agora, esqueci qual foi, mas o Tuk Tuk do Hard, você sente um pouquinho mais, sabe? É, mas só numa música aí que eu percebi essa diferença, e na parte de voz, eu preferi a voz do SW, como ele tem um pouco mais de agudo, ele tem um ganho a mais, fica mais uma voz limpa, entendeu? Mas aí também, novamente, questão de gosto, fica a voz mais limpa, nessa faixa que a gente tá trabalhando, é legal o médio ter uma voz top ali, entendeu? E pra mim, o SWCC é o melhor, lembrando que pra, olhando, eles são bem parecidos, certo? Os dois são de 400 RMS, até agora, nenhum médio tocou mais do que o outro tal, pra falar assim, é, nenhum, 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 nem o Eros, que tem um ímã gigante lá, Aí é só questão de um ter a voz um pouco mais abafado, outro fala um pouco mais, entendeu? Mas nada absurdo de diferença um do outro, aqui no caso, como ele tem um ganho a mais na parte de voz ali, é, me agrada mais, entendeu? Porque fica uma voz mais suave e tal, aqui fica um pouco mais abafado, então é isso rapaziada, essa é a minha opinião, esse foi o teste, deixa a sua aí, qual você usa dos dois, questão de resistência, infelizmente ainda eu não posso testar Quando o YouTube tiver grande, tiver com a paia, vai poupar, derreter, até fumaciar cada médio desse aí, se Deus quiser, mas enquanto isso, vamos fazer os testes mostrando a característica dos falantes, ok? Então é isso rapaziada, tamo junto, deixa a sua opinião aí no comentário, se inscreve no canal, não deixa de dar um joinha, manda pra um amigo que tá em dúvida, que esses daí com certeza são os queridinhos do pessoal, valeu? Tamo junto e até a próxima!